Música Fala galera do canal Ícones do Acelero Mauro da Paraty Turbo falando E aí, beleza? Sabadão de sol, mano Vou dar um Rolezinha, vou lá levar O tubarão branco pra Pra lavar, né? Vai tio Solzão hoje Ó Galera já fica tudo de olho, mano O tubarão branco sai rasgando Aí é da hora, velho O tubarão branco é Legal pra caramba, velho E aí, galera? Então é o seguinte Vamos no rolezinho, ó Você que tá chegando agora no canal Não é inscrito Se inscreva, seu Zé Ruela Seu cabeça de bagra Dá uma moral pra nós aí, né, mano? Não tem vídeo todo dia Mas quando tem É só vídeo top, irmão Então dá essa moral aí Compartilha Comenta Faz o comentário que você quiser lá Se eu não gostar Vou apagar mesmo Beleza, é nóis E tamo junto Vamos pro rolê É, agora de câmera nova aí, né, mano? Vamos gravar uns videozinhos aí legais Ó, um up Pô, quero mandar um up pro Alan O nome do Turi que tem um up prata Que trombamos aí ontem, cara Aí já gravei o vídeo Vou editar e vou postar e tal Mas, Turi, vem gente vindo Acompanha lá no canal É, Alan, se eu não me engano Se eu estiver falando errado Desculpa, tá? Tem um up prata Rebaixadinho Que saiu no vídeo aí Beleza? É nóis Tamo junto, Alan Um abraço Então, galera É o seguinte É... Eu tô de câmera nova aí Eu fiz uns vídeos ontem Ainda tá ajustando a câmera e tal E eu gostei desse formato aqui Só que o vídeo que eu fiz Eu tô dando a geral Num Golf ali É um Golf Só que o vídeo que eu fiz, cara Ele ficou meio cortado Porque eu não tinha ajustado a resolução lá 16x9, 4x não sei o que Essas paradas todas que eu tinha que fazer Aí eu, como todo bom brasileiro Fui dar uma olhada no tutorial No YouTube E aí consegui ajustar legal Mas é isso aí Vamos no rolezinho Tenho que dar uma passada aqui Num lugar agora Mas eu já volto aí Com um vídeozão pra vocês Beleza? É nóis E tamo junto Você vai parar mesmo Desce do carro Empurra ele Aí depois que tu entrar Tu volta pra dentro Fazer um giro ali Galera Olha essa Audi Que tá vindo ali atrás É uma Audi A3 Stage 3 Um grande amigo meu Não vou falar o nome dele Que ele não gosta muito De aparecer nos vídeos Mas é louco o bagulho Uma estraladeira Vou tentar filmar pra vocês Pra ver se a gente consegue Dar uma Só uma puxadinha de leves Vou ter um medo De passar nesse Solar bumper aqui A Audi dele é É linda Linda, linda Tava olhando ali agora Com mais Calma, né? Meu, pensa num carro Que é É chique, velho Show de bola Ó a fusquinha vindo ali Fusquinha Fusqueta Dá uma hora Dá uma hora Aí ele não tá Dando umas puxadas Pode até ter um encontro aí De Cê é louco Olha como o bagulho Olha, velho Cê tá maluco, velho Escuta ou ronca? Dá uma hora, velho Vai se foda Vai se foda, velho Eu tô pra caralho, velho Tô louco Tô, passou Parecia que tava parado Você tá louco, bicho Tô, passou Tanta pra caralho, velho Vai se foda, mano Cara, aí eu arrisco Eu arrisco dizer que se mexe Dá para o RS3 original, tá? Eu arrisco dizer que dá para o RS3 original Tá, aí original Até se tiver um pouco doçadinha Tomar no cu, velho Isso é louco, velho Vai se foder Que bagulho louco, mano Nossa, você tá doido, velho Parece que eu tô parado, velho E o bagulho é louco Freia, né, cara? Freia pra caralho Aí não dá nem graça Vai se foder Ô, louco, cara Aí não dá nem graça É louco O carro dele tem 350 de roda, eu acho Se eu não me engano Mas anda demais, velho É que assim O bagulho ali não tem, né, cara? Ali é força que vem instantânea, né? Não tem, cara Mas é isso aí, galera Mais um rolezinho chegando ao final Nós vamos colar ali em casa Pra colocar uma figurinha Aí depois a gente Grava outros vídeos aí, beleza? E aí, galera O que vocês acharam do Do Audi Do Audi A3 Stage 3 Do nosso grande amigo Marino Falei que tu ia falar o nome dele, né, cara? Do nosso grande amigo Marino E, cara Eu falei no vídeo um pouco antes lá Que eu achava que tinha 340 cavalos de roda, eu acho O carro dele tá com quase 380 380 cavalos de roda De roda, meu irmão Ali é força Cara, ele passou por mim Que parecia que eu tava parado, mano Isso é louco Aí ele tava falando pra mim Sobre a configuração Do carro dele e tal, né? É um projeto Bem Bem legal, velho Bem Bem top, assim Que dá pra Olha o Honda Para, né? Para, né? Para, né? Vem, então, filho Olha que conta de caminhões aí Vamos ver, hein, filho Não sei que Honda que é, mas Vou deixar ele passar pra nós também Por uma linha de leve Ah, não sei que Honda que é A hora, cara É, fi, a manguinha não vai estar com batidão não É um ponto quadro pelo jeito ali, turbo, né? Mas deve ser fuçado, cara, porque eu senti que anda legal o carro É, cara, deve mandar legalzinho Eu acho que é 1.4, turbo stage Vamos lá pro mundo, legal É, não dá pra você não Não dá pra ronda Então eu tava falando com vocês aí sobre o carro do Marino, cara Até esqueci, velho Apareceu o Rondeiro aí Ah, o bicho metendo farol, farol Pô, vai que eu vou mandar, velho Tava indo levar o carro pra lavar até... Parei Até mudei o caminho Porra, velho Dá uma licencinha pra nós aí, tio Olha lá, calma, velho Só tenta, né? Porque... Toma aeroporto, fio Olha lá Tchau, meu irmão Sem chance pra você, meu irmão Ai, caramba, que da hora, velho Olha o Camaro ali Do outro lado Olha o Toro O cara joga na frente da gente Não tá nem vendo, mano É, onda 1.4 Pode tá puçada, hein Não pega nóis, não Valeu Cheirinho de fina também Japonês Deram um japonês dirigindo Pra variar, né? Um japonês dirigindo um Honda Bondinha 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 da hora, cara Não aguenta não, tio Olha isso, cara Vamos Vamos Vamos, Fox Deixa nós passar aí, mano Bora, bora, bora Acelerando Cara, esse carro tá andando legal, velho Mas aí quando eu lembro do carro Do A3 do Marino Me passando Dá até um ruim É louco, velho Mas tá bom, cara Tá bom Aí eu me convenço Porque lá é um Stage 3 Com mais de 400 cavalos Com mais de 400 cavalos, né, cara É, não? Mas aqui nós conseguimos brincar também Com bastante calói, né Olha aí com uma Trenzinha E aí Trenzinha Estão vendo? Certo, tá bom Trenzinha 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 Os caras ficam dormindo aí na frente No trans Com a X2 Bom galera, era isso Vamos lá levar o carro pra lavar Chega de brincar É nóis Tamo junto Gostou do vídeo? Deixa o comentário Deixa seu like Se inscreva no canal E não esquece de compartilhar aí com a galera Beleza? É nóis Valeu Fui! Se inscreva no canal O que é isso? O que é isso?